Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E não me importa O que os outros dizem Viva sua vida Que eu viva a minha Que é só uma E é pouco tempo O tempo é caro E eu tô vivendo Bebendo, fumando e fudendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Viva a bagaceira Vai sim E não me importa E não me importa O que os outros dizem Viva sua vida Viva sua vida Que eu viva a minha Que é só uma E é pouco tempo O tempo é caro E eu tô vivendo Bebendo, fumando e fudendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Explode tudo Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Empurra! Pressão, pressão, pressão Barruza, barruza Serra ou me mata Pra tocar no faridão Oh, Lani Esse eu não Oh, Missy Deluxe Chega pra cá Oh, Lani Esse eu não Oh, Lani Quando eu nunca o panedão A salvia vai pro chão Elas ficam na vontade De jogar o pagotão Embalada pelos graves Ela vem na maldade No colo e sua ponda brincando De bate-pate Embalada pelos graves Ela vem na maldade Mas ela sua ponda brincando De bate-pate Pogodó, pogodó, pogodó Eu vou te empurrar sem dó Pogodó, pogodó, pogodó Eu vou te empurrar sem dó Mas só que a valona Só senta, nem a melhor Me voar Mas só que a valona Só senta, nem a melhor Pogodó, pogodó, pogodó Eu vou te empurrar sem dó Pogodó, pogodó, pogodó Eu vou te empurrar sem dó Mas só que a valona Só senta, nem a melhor Mas só que a valona Só senta, nem a melhor Então senta Então senta Então senta A MC Nelux Olha mais aí de novo É o Rominho Batalha É o Rominho Batalha É o Rominho Batalha É o Rominho Batalha Quando eu vim um barilhão As alvinhas vão pro chão Elas ficam com vontade De jogar no pagotão Embalada pelo grado, elas vêm na maldade Meu caldo e sua bunda brincando de bate bate Embalada pelo grado, elas vêm na maldade Meu caldo e sua bunda brincando de bate 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 Então senta Então senta O Rominho É o Rominho Batalha O Rominho Batalha É o Rominho Batalha É o Rominho Batalha Isso é Rominho Batalha Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim Rominho Batalha Lançando essa Brabapos Menozinho Rominho Batalha Tá lançando essa Brabapos Menozinho Empurra, empurra Ou é Rominho Batalha Eu sou Rominho Batalha Eu tô tocando o paredão O Rominho Batalha É o Rominho Batalha O Rominho Batalha É o Rominho Batalha Desenrola 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 Rominho Batalha É o 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 Rominho Batalha Os meninos em braza com o novinho Tomando na mala, emolecendo a polimba Vencemos o titilosinho Acompanha o que acontece nesse hitzinho Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Ô mim mata tá lançando essa braba pros menorzinhos Ô mim mata tá lançando essa braba pros menorzinhos Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Ô mim mata tá lançando essa braba pros menorzinhos Ô mim mata tá lançando essa braba pros menorzinhos Um abraço a galera, os inimigos do fim, esse grupo é foda Bora Lini, noite a cá Bora Naira, bora Petro, Zardegno Tira Lini, alo, vieram, levaram falta É de novo, ah Alô, Thiago Novinha, chega pra cá Pode sentar Eu só vou me matar Vai R.D. Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Eu vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do R.D., é mais uma piranha Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, pode ficar à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Eu vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Novinha, tu é safada e gosta da sacanagem Vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Eu vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do R.D., é mais uma piranha Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostoso na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vai BRT, solta DJ, vem pra tocar no paletão Aumenta, aumenta, aumenta Vai Malverdinho, vai Malverdinho É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te agradar Te arranjo por escurinho e faço você gamar Lê na sapateza, olha o que rolou, tu me chama de malvadinho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quarto e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Yeah Na hora da câmera fica louca e tá me falando assim Vai Malverdinho, vai Malverdinho Ou joga essa rapa pra mim Vai Malverdinho, vai Malverdinho Ou joga essa rapa pra mim É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te agradar Te arranjo por escurinho e faço você gamar Lê na sapateza, olha o que rolou, tu me chama de malvadinho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quarto e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Ai que delícia Na hora da câmera fica louca e fica me falando assim Vai Malverdinho, vai Malverdinho Ou joga essa rapa pra mim Vai Malverdinho, vai Malverdinho Ou joga essa rapa pra mim Ai que delícia Adore isso aí, Richard É nóis Bora Paulo Moral Tô esperando no show, viu Eu só vou me matar Eu só vou me matar Vai Aumentando A farra pra ela tem que ser demorada Aquelas tipo rave, senhora de ir pra casa Com vários atrativos e gente bonita Lata perfumada e umas paradas gringas Vai A farra pra ela tem que ser demorada Aquelas tipo rave, senhora de ir pra casa Com vários atrativos e sentir bonita Lata perfumada e umas paradas gringas Quando o sol chegar A farra pra ela tem que ser demorada 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 Ela tem que ser demorada Com vários atrativos e sentir bonita Lata perfumada e umas paradas gringas Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu quero celeria Venha me abraçar Vou me entregar Seu sorriso é Hera estela Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso frio, eu quero crescer Venha me abraçar, venha me pegar Seu sorriso frio, eu quero crescer Presta, pressa, pressa Serra ou me mata pra tocar no paredão Balança, balança Serra ou me mata Serra ou me mata É pra tocar no paredão No paredão, empurra aí de novo Solta, feroz A bebeira, é putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Eu tô posturada, tô confortada Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Tá andando na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Eu tô posturada, tô confortada Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Agora é só de revoada e feipe na mão E depois que eu fiquei solteiro Eu não volto mais Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Balança, balança É foda Abandonar Abandonar Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Eu tô posturada, tô confortada Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Abandonar 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 A minha ex me largou com as malvadinhas Eu tô posturada, tô confortada Como é que sofre com as novinhas do meu lado? Agora é só de revoada e feipe na mão E depois que eu fiquei solteiro Eu não volto mais Abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Abandonado na Bahia é capitão de areia É capitão de areia, é capitão de areia Abandonado na Bahia é capitão de areia Alô, Moisés, homem da sala da mídia É capitão de areia Tu é Romy Mata, eu sou Romy Mata Alô, meu patrão Arthur da ACB Service Automotiva Eu tenho a minha automotiva, tem que respeitar o homem Você chega lá com o carro e se quiser sair até com o avião Moratu Novinha, eu sou Romy Mata Diz que o coração é gelado e que nunca se emocionou Mas todos que ela aceita, essa mina apaixonou E é da golpe em bandido, logo eu experiente É menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Senta a dona, senta a dona, senta a dona Senta, senta, senta Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Vai calica, ai caralho, vai calica, ai caralho Vai calica, ai caralho Vai, 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 vai Diz que o coração é gelado e que nunca se emocionou Mas todos que ela aceita, essa mina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente É menos de duas semanas, ela se iludiu com a gente Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Ela tá movimentando, jogando a pé, pega pra cima e pra baixo Vai calica, ai caralho Vai calica, ai caralho Vai calica, ai caralho Vai, vai, vai Ela tá movimentando, jogando a pé, pega pra cima e pra baixo Vai calica, ai caralho Vai calica, ai caralho Vai calica, ai caralho Toma, 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 toma Eu meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Eu meia noite eu sumi, o couro tá com medo Eu meia noite eu sumi, o couro tá com medo Eu meia noite eu sumi, o couro tá com medo Eu é homem mata, eu sou homem mata Saí pra uma balada, só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando, pense numa farra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto, só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera, tava todo mundo doido Onde é que o homem tá, tá fudendo de novo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Eu tô cantando com medo No canto, no canto, no canto, no canto Eu catucando, ela gemendo Vou cantando, em burra no canto Saí numa balada só pra curtir de boa Tinha mulher soprando, pensei numa farra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto só pra dar uma sarradinha Eu subi da galera, tava todo mundo doido Onde é que o homem tá? Tá fudendo de novo Era noite e eu subi, o couro tá cumprindo Era noite e eu subi, o couro tá cumprindo Geraltou tanto fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Eu cato o candela gemendo, eu cato o candela gemendo Eu cato o candela gemendo, eu cato o candela gemendo Fudendo, fudendo, fudendo Eu tô tocando, eu tô tocando, eu tô tocando Eu sou homem mata Eu sou homem mata É pau, 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 pau Bora revoar? Vai! Eu sou homem mata Vem, vem, vem De irmã Telo nascer na SS, né? Sai do meio, tô sem freio Sem limite Daquele jeito Olha, dinheiro no bolso Tô cheiroso Na vida um anjo Só rola a leção Virou reflexo da lupa O bumbum das albinas Descei e subi Por a amenda lenda Revoada com as bandidas Todo mundo chapar E todo mundo no clima Foi menor Foi putaria Foi menor Foi putaria E revoada com as bandidas Todo mundo chapar E todo mundo no clima Foi menor E foi putaria Eu quero venha E muita Vai! Empurra! 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 Serrão me mata É pra tocar no paredão Não para não Vem! Sai do meio Tô sem freio Sem limite Daquele jeito Olha, dinheiro no bolso Tô cheiroso A nave é doar É só rola a leção Virou reflexo da lupa O bumbum das meninas Nascer e subiu Por a amenda lenda Revoada com as bandidas Todo mundo chapar E todo mundo no clima Foi menor Foi putaria Foi menor Foi putaria Revoada com as bandidas Todo mundo chapar E todo mundo no clima Foi menor Foi putaria Eu quero venha E muita Putaria Vai! Vou dar uma pegada Pra tocar no bar Bórica Braslova Cachaça, chave de ouro Chope do rato Melhor chope do Brasil Prêmio, Prêmio, Sérgio, Salomberto Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou as ideias Cuidado, não se apaixona Falou que era treinado Falou que era treinado Só se envolviam uma vez O que que aconteceu? Que ela tá pedindo Refinho Vantadinha, saliente Chope do rato Chope do rato Bota Vantadinha, saliente Botei de ladinho Atrás e na frente O que bota da louca Que bota da diferente Bota, bota, bota Bota pra botar no paredão Cê é Romy, matando a pressão Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Que mandou as ideias Cuidado, não se apaixona Falou que era treinado Só se envolviam uma vez O que que aconteceu? Que ela tá pedindo Refinho Vantadinha, saliente Tô entendendo é nada A malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chorou na bota Bota, bota Vantadinha, saliente Chorou na bota Bota, bota Vantadinha, saliente Eu botei de ladinho Botei atrás e na frente Que bota da louca Que bota da diferente Ela chorou na bota Bota, bota Vantadinha, vai, vai Chorou na bota Bota, bota Vantadinha, saliente Eu botei de ladinho Atrás e na frente Que bota da louca Que bota da diferente Bota, bota, bota Boca pra trocar, não para não, não para não Serra ou me mata Mônica pra sova Ótica Silvino Pequena Bonita Sento com amor Porque sem amor as outras sentam Muratão Hit Moratão, mora Mila Ela sempre faz cara de mal e já sabe da conduta Ela sempre faz cara de mal e já sabe da conduta Então senta mais na posição daquele pique na coreografia Sento com amor porque sem amor as outras sentam Então ela senta, então ela senta, então ela senta, senta Sento com amor porque sem amor as outras sentam Então ela senta, então ela senta, então ela senta, vai Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Alô meu patrão Neto da Freio Service A melhor estética automotiva do Brasil Alô Arthur, ACB Service Alô meu menino, Charly de Bahia Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da conduta Então senta, vai na posição, daquele pequeno coreografia Então senta, vai na posição, daquele pequeno coreografia Vai! Sinto com amor, porque sem amor azoteci Então ela senta, então ela senta, então ela senta, senta Sinto com amor, porque sem amor azoteci Então ela senta, então ela senta, então ela senta, senta Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Coloca as meninas pra dançar Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim É pra tocar no barulho Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Senta de vaga, vai mexendo sem parar no barulho Erro Meem Paraienta, vocês, vocês querem amarmo Senta de vaga, vai mexendo sem parar, é bola gostoso assim Se em conselho prestasse não dava se vendia Eu sempre te falei que eu sou da putaria Se apegou porque quis e agora tá no meu pé Ligando emocionado e eu aqui cheio de mulher Escuta o conselho que as tuas amigas vão dar Se homem nem o presta pra quem vai se apaixonar Me apacenta, vocês, vocês querem amar Me apacenta, vocês, vocês querem amar Me apacenta, vocês, vocês querem amar É por isso que sofre Alô DJ Rogério Mix Ou é homem mata, eu sou homem mata O maior seringue por metro quadrado do Brasil Se em conselho prestasse não dava se vendia Eu sempre te falei que o homem é da putaria Se apegou porque quis e agora tá no meu pé Ligando emocionado e eu aqui cheio de mulher Escuta o conselho que as tuas amigas vão dar Se homem nem o presta pra quem vai se apaixonar Me apacenta, vocês, vocês querem amar Vão me apacenta, vocês, vocês querem amar Vão me apacenta, vocês, vocês querem amar Vão me apacenta, vocês, vocês querem amar É? É por isso que sofre Bora meu patrão neto, ótica beleza Servem pá, universo acessórios Bora creusso Cachaça, chave de ouro Gustavo, CDs, importados e de Sosa Puxou a construção Ela falou que não ia beber as amiglas Só não deu logo vontade Eu sou Romy Mauro E menos de uma hora ela já chutou o pau A mãe com mais a vela tá no vai Tá com a mãe A mãe com mais a vela tá no vai Quando ela bebe, fica malucona Louca de balinha, com os play, vai tirando onda Chapada de gin, solteira por opção Quando a bebida sobe, a rabeta desce no chão Ou quando ela bebe, fica malucona Louca de balinha, com os play, vai tirando onda Chapada de gin, solteira por opção Quando a bebida sobe, a rabeta desce no chão A mãe com mais a vela tá no vai A mãe com mais a vela tá no vai Tá descendo e subindo, com o copão na mão Camisinha no bolso, cheia de maldade Tá descendo e subindo, com o copão na mão Camisinha no bolso, cheia de maldade A mãe com mais a vela tá no vai A mãe com mais a vela tá no vai Tá descendo e subindo, com o copão na mão Camisinha no bolso, cheia de maldade Tá descendo e subindo, com o copão na mão Camisinha no bolso, cheia de maldade Quando ela bebe, fica malucona Louca de balinha com spray pra tirando onda Chapada de gi, solteira por opção Quando a bebida sobe, a rabeta desce no chão Quando ela bebe, fica malucona Louca de balinha com spray pra tirando onda Chapada de gi, solteira por opção Quando a bebida sobe, a rabeta desce no chão Ô mãe! Ô mãe, com mais a vela tá no pai Ô mãe, com mais a vela tá no pai Tá descendo supino, com copo na mão, camisinha no bolso Cheia de maldade Descendo supino, com copo na mão, camisinha no bolso Cheia de maldade Ô mãe, com mais a vela tá no pai Ah mãe, com mais a vela tá no pai Tá descendo e subindo, com copo na mão, camisinha no bolso Cheia de maldade Tá descendo e subindo, com copo na mão, camisinha no bolso Cheia de maldade Bora, Neto! Prêmio Service ABC Service, alô Arthur Gustavo Cendês, importado, Zipi Sosa Bora, Neto! Ô mãe! Tá descendo e subindo, com copo na mão, camisinha no bolso Tá descendo e subindo, com copo na mão, camisinha no bolso Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.